A CIDADE DE SALVADOR Seja bem-vindo ao Complexo de Esporte e Cultura Mário Cravo Júnior. O parque integra seu entorno com diversos modais de acessos e veículos variados, como o Centro de Alojamento João Filgueiras, tendo estrutura de concreto, fachadas em vidros laminados com resinas líquidas e tem capacidade para 800 atletas e delegações, no qual está localizado estrategicamente distante dos pontos de maior movimentação e eventos para conforto dos atletas e facilidade de acesso, tendo também um estacionamento externo de 3.500 m², para 350 veículos e 10 ônibus, a cerca de 150 metros de cinema e teatro e 200 metros de ginásio de esporte. Circuito Barrondino A linha destinada a esportes de atletismo com aproximadamente 3.400 m², tendo modalidade de corrida de 100 m, salto à distância, arremesso e tiro. Ginásio Asselino Popó Freitas Com 20.300 m², suportando um público de até 8.000 pessoas, com sua estrutura em concreto perfurado, chapas de aço e fachadas espelhadas, na intenção de expandir visualmente a vegetação e não contrastar com o meio pré-existente. Centro Cultural Moura Ramos Com aproximadamente 2.860 m², tem capacidade para 800 pessoas, no qual funciona como um cine-teatro. Sua estrutura em concreto perfurado, com suas formas assimétricas e pontiagudas, tem intenção de estimular a curiosidade da forma, fazendo analogia a uma peça ou um filme de suspense, sem saber com o que virá depois e como será o final dela. Ponte Jorge Amado Com 9.000 m², além da funcionalidade viária, sua estrutura em concreto e cobertura de vegetação, transforma-se em um enorme arbusto dentro do parque, além de ser um ótimo mirante panorâmico de todo o complexo. A metros do anfiteatro, 70 do restaurante e a 150 metros da arena principal. Estacionamento de eventos Com cerca de 5.600 m² e capacidade para 150 veículos leves e 20 ônibus. O tempero baiano, 770 m² e capacidade para 350 pessoas. O restaurante e salão de eventos contempla estrategicamente a vista para o lago revitalizado. Com sua estrutura em concreto e fachadas em vidro assadas, tem intenção de potencializar seu entorno, além de uma cúpula central para aproveitar a iluminação natural. Próximo ao restaurante foi criado o anfiteatro, em concreto com âminas de vidro e sua fachada, sendo 500 metros com espaço destinado à exposição artística e atividades culturais ao ar livre. Arena José Roberto Gama de Oliveira, o Bebetão 69.700 m² de pura sofisticação, com capacidade para até 25 mil pessoas. Localizado estrategicamente no ponto mais alto do parque, no intuito da vista panorâmica de todo o seu entorno e utilização de transportes verticais. Para facilitar a locomoção e transporte público dentro do parque, foram criadas estações de teleféricos, no qual fará ligação do ginásio a um bosque localizado a 50 metros da arena e uma estação na qual fará acesso ao deck. Pontão Isaquias Queiroz 4 mil metros quadrados com estrutura de aço e madeira, tendo seu espaço destinado à circulação e lazer aquático. Além do seu deck, a poucos metros do lado, proporcionando a interação do público com o meio inserido. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu e de acordar a uma hora da madrugada em desespero, eis que às três horas da madrugada eu acordei e me encontrei. Eu fui ao encontro de mim, calmo, sereno, alegre, plenitude, sem fulminação. Simplesmente isso. Eu sou eu. Você é você. É lindo. É vasto. Vai durar. Eu não sei ao certo o que eu vou fazer em seguida, mas por enquanto, olha pra mim e me ama. Não. Tu olhas pra ti e te amas. Está certo.